Com o ProArr, você pode jogar os seus games favoritos e ganhar prêmios em minutos. Deixa eu te mostrar como se faz. Depois de criar a sua conta, você precisa linkar a conta dos seus games. Pode ser a Steam, Battle.net ou uma conta individual. Logo seguida, você pode participar das quests, utilizando seus pontos de energia que resetam em 24 horas. Depois que você terminar todas as tarefas, é só clicar em Completar Quest, pegar os seus pontos e participar das rifas. É fácil, não?